Três da madrugada, Yexu dava gargalhada Era às três da madrugada, Yexu dava gargalhada Ele é, ele é, seus sete encruzilhada Ele é, ele é, seus sete encruzilhada O pacto foi selado, às três da madrugada O pacto foi selado, às três da madrugada Yexu dava gargalhada, às três da madrugada Yexu dava gargalhada, às três da madrugada Ele é, ele é, seus sete encruzilhada Ele é, ele é, seus sete encruzilhada Salve, beijo, 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 salve seu sete encruzilhada Salve, meu velho, salve suas forças, salve sua banda Salve, meu velho, morada